E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, sextou e com muita variação nas condições do tempo. Nós continuamos sob a influência de baixas pressões atmosféricas. Ventos divergentes em níveis aí da atmosfera com muita variação de altitude formam nuvens de chuva e a tarde com o calor acontecendo hoje 31 graus no litoral também na capital, no interior até 35, 36 graus. Com muita umidade no ar, o que dá é a formação de temporais tempestades e até a possibilidade da queda de granizo. Isso vale para esta sexta-feira. Amanhã, pelas instabilidades, não aumenta tanto a temperatura, mas ainda há possibilidade de chuva. Mesmo assim, tem períodos de melhoria. Dá a impressão até de melhorar bastante em alguns momentos, até melhora. Tem aproveitamento. Mas, à tarde, principalmente, chuvas e trovoadas e mais acentuadas, mais fortes no domingo. Por isso, precaução e atenção. Um abraço a todos. O Homem do Tempo